Hey Top 10, tudo bem com você? Eu sou a professora Gislene Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10 e dando continuidade ao último vídeo que eu falei pra você aqui no canal. Você não tá acompanhando os meus vídeos aqui do canal, as minhas dicas? Meu Deus, eu preparo com tanto amor, com tanto carinho e você não está valorizando o meu trabalho aqui nas redes sociais. Estou muito triste com você. Como é que eu faço, professora, pra você voltar a ficar feliz comigo? É muito simples? É muito rápido? É muito prático? Basta você se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos pra não perder as notificações e caprichar no like. Exatamente, então eu vou esperar você fazer isso agora. Já foi? É rápido, vamos lá, eu vou esperar. Já foi? Já foi? Espera aí só um minutinho. Já foi? Já foi? Bom, agora que você finalmente se inscreveu aqui no meu canal, ativou o sininho pra não perder as notificações, já deu o like, vamos para o que interessa, então vamos lá. Aqui, então, professora, eu estou no MSA. A partir de qual lição eu já posso iniciar com o meu aluno no volume 2, professora? Vamos lá. Nós sabemos que o volume 2 é muito mais complexo do que o volume 1, né? Muito, mas muito, 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 enfim. Tanto que aqui, logo de cara, no quarto exercício, a gente já tem, assim, algo diferente, né? Para alguns alunos, é um pouco já difícil o exercício 4 por conta da parte rítmica. Então, levando em consideração que o volume 2, ele é mais complexo, ele é mais difícil, comparando com o volume 1. Parte rítmica é bem pesada aqui no volume 2. A partir do exercício 4, 5, exercício 2 também, a parte rítmica dele tem que ter bastante coordenação motora. O que eu aconselho você a fazer? Aqui na página 7, né, do MSA, ele fala assim, o instrutor poderá, a seu critério, utilizar outros recursos didáticos não incluídos neste método. Por exemplo, materiais, equipamentos, recursos audiovisuais, bibliografia, etc e tal. Eu aconselharia você a trabalhar um pouquinho mais do Pozole até a terceira série com a sua aluna, para você iniciar o volume 2. Então, tipo, MSA até a página 49, que eu havia falado, complementa um pouquinho mais com o Pozole, até porque nós temos esse respaldo aqui na página 7, igual eu te mostrei, para dar uma reforçada na questão da estrutura rítmica que nós vamos precisar. Muitas alunas, inclusive, eu postei esses dias no meu Instagram lá da escola. Inclusive, se você não me segue no Instagram da escola, segue aqui, é esse que está aparecendo, tá? Escola do Organista. E eu postei exatamente a correção, a forma incorreta da aluna executando esse exercício 4 e a forma correta depois. Vamos lá, né, gente? Eu estava fazendo a correção desse daqui, né? Então, é muito comum esse erro do aluno fazer do, mi, sol, do, mi, sol. E, na verdade, é do, mi, sol, do, mi, sol, tá? Então, o que é isso aqui? Esse erro é erro do quê? Da parte rítmica. Erro da parte rítmica. Então, tem que prestar muita atenção, muita atenção mesmo, tá? Presta bastante atenção nisso aqui. Então, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. E não, do, mi, sol, do, mi, sol. Do jeito que a aluna fez, do, mi, sol. É como se ela estivesse fazendo o inverso. Duas semicolcheias aqui e uma colcheia por último. Do, mi, sol, do, mi, sol. E, na verdade, nós temos do, mi, sol, do, mi, sol. Ok? Então, é parte rítmica. Isso aqui é estrutura rítmica que ela errou. Beleza? E aí, tranquilo, né? Falando da parte rítmica. Mas, quando nós fomos iniciar, professora, a questão das lições que já são compostas no volume 2. O volume 2, aqui na página 28, ele já começa com o compasso composto. Se ele já começa no compasso composto, aqui na página 28, quando a sua aluna estiver chegando aqui próximo, e aí você pode iniciar com a sua aluna aqui na página 48 do MSA, que é onde também fala do movimento de 6, tá? Movimento em 6. Ele vai falar sobre compasso composto. Você pode iniciar aqui, a partir da página 48, porque nós teremos aqui exercícios compostos no binário composto, ok? E aí, automaticamente, as primeiras lições do volume 2, que estão na página 30 e 31, já é compasso composto binário. Então, já é interessante você trabalhar com a sua aluna aí. Beleza? Acho que ficou bem claro esse vídeo, deu pra você entender. Deu um norte, aí tinha várias instrutoras desesperadas me perguntando. E aí, o que você acha disso? Faz um vídeo no canal pra nós. Estou aqui, gente. Então, não se preocupem. Dúvidas que vocês tenham, precisando de dicas, de explicações, é só me mandar mensagem. Deixa aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler os comentários. Vou anotando. Tem uma lista aqui com uma sequência de vídeos que vocês me pedem de explicações. E também no WhatsApp. Converso muito com vocês. Tem gente que tem dúvida. Ai, mas será que é ela mesmo que responde no WhatsApp? Amém, lindeza. Nossa, que honra. Receber em Ribeirão Preto a mensagem da Organista Top 10. Meu Deus. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso no domingo à tarde. Pois é, sou eu que respondo, sim. Eu tenho os horários certos de estar no WhatsApp pra eu conseguir organizar a minha agenda. Então, tem o horário certo de estar no WhatsApp, de atendimento, que fica aqui, o telefone pra você, né? Aberto ao público. Tem o horário certo de fazer as correções. Tem o horário certo de responder o suporte. Tem o horário certo de responder as minhas alunas. Então, é tudo organizadinho aqui na escola. E qualquer dúvida que você tiver. E, obviamente, vai ser um prazer imenso ter você aqui fazendo parte dos cursos Top 10. Tem muitos de vocês que ainda não fizeram curso comigo. Inclusive, comenta aqui, deixa eu saber. Quem nunca fez um curso Top 10 comigo, mas morre de vontade de fazer, deixa aqui nos comentários. Bastante gente, hein? Vamos que vamos. Sempre um prazer ter vocês. Como eu já falei, eu tenho cursos desde iniciantes até avançados. Tem um vídeo no meu canal, da Escola do Organista, que eu mostro, que eu falo pra você quais são os cursos que eu tenho. Inclusive, tá recomendado aqui. Você pode ficar à vontade pra você assistir, né? E conhecer um pouquinho também, tá? E fazer o convite à Turma dos Novos Métodos, né? Inscrições pra nova Turma dos Novos Métodos chegando. Muita gente me pergunta quando vai ter turma, como que funciona o curso, como é o seu curso dos novos métodos, tempo de duração, valores. Fiquem tranquilos. Aqui na descrição desse vídeo tem exatamente um link. Você clica nele, vem pro meu WhatsApp, vem pro grupo de espera, que eu vou explicando tudo pra você sobre o curso, tá bom? Beijo pra você, fica com Deus. E eu te vejo no próximo vídeo, tá? Professor, a partir de quando? Que eu já estou no MSA, já estou nos Novos Métodos, que eu posso entrar, já começar a tocar os hinos. Então esse é o tema do nosso próximo vídeo. Não sai daí. Te vejo lá, hein? Beijo pra você. Até o próximo Organistas Top 10.